A única questão que eu acho que precisa ser trabalhada lá dentro, eu acho que talvez não seja nenhuma coisa difícil, mas é uma coisa que vem acontecendo repetidas vezes, é a questão Hulk-arbitragem. Eu acho que esse é um trabalho, porque por tudo que o Hulk representa para o Atlético, não é nem a questão de Hulk-dependência não, é porque ele é um cara que desequilibra jogos. Por tudo que ele representa para o Atlético, é muito importante que se tente trabalhar isso. Porque o Hulk se perde demais com questão de arbitragem. Ele tendo razão ou ele não tendo razão, quando ele se pega ali discutindo com o árbitro, com o auxiliar, mostrando a abraçadeira de capitão, não adianta. Em competição da Comembol, a postura da arbitragem é diferente. O jogo corre mais, o juiz não tem, vamos botar mais uma vez entre as paciência de ficar escutando o jogador, a reclamação não vai adiantar, porque não vai interferir na decisão ou na atuação do árbitro. Então, pelo que o Hulk representa, eu acho que é interessante o Atlético tentar trabalhar essa situação, porque a gente falava aqui até fora do ar, né, o Edu? O Hulk às vezes se perde demais nos jogos por causa dessa situação de arbitragem. O Atlético perdeu o Hulk ontem com o Hulk em campo. É, aquela primeira falta, ele tirou ele do eixo. Eu sei que a kriptonita, ela faz mal é pro Superman, mas a kriptonita do Hulk é o nervosismo, é pilhar com a arbitragem. Ontem ele pilhou cedo demais. Podem reparar, todo jogo que o Hulk pilha com o árbitro, ele se apaga, ele passa a errar muito, e isso atrapalha. Acho que o Simões tocou num ponto importante e precisa ser trabalhado mesmo lá dentro. Música Música